E estamos de volta aí, eu vou falar pra você aí sobre uma super promoção, promoção Sazon, promoção meu pai é um campeão. Neste mês dos pais e dos Jogos Olímpicos no Brasil, Sazon vai premiar o campeão da sua casa, o Paizão. Este mês, para concorrer, basta enviar uma foto criativa do seu pai com um delicioso prato feito com Sazon. A foto mais criativa e o prato mais bonito vão ganhar uma super cesta com produtos Agenomoto. E no fim do mês, presta atenção, a gente vai escolher o prato mais bonito e criativo. A foto escolhida vai ganhar um super prêmio. E não é só a primeira foto mais bonita não, são três prêmios. Pro primeiro lugar, um micro-ondas. Pro segundo lugar, um kit ferramentas. E pro terceiro lugar, uma super cesta com temperos Agenomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. Pode variar, pode repetir, pode misturar. Eu adoro o Sazon Nordeste, eu sempre uso o Sazon Nordeste com o Sazon Alho. Então, você que está aí do outro lado, pode fazer isso também. Agora, olha só, minha gente, são 11 horas e 53 minutos. Vamos falar um pouquinho de saúde? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações sobre como está a saúde no nosso estado. E a gente diz pra você que aqui no Amazonas, os casos de HIV diminuíram nos primeiros cinco meses do ano. Mesmo assim, o estado ainda é o segundo do país com o maior número de infectados. E sabe qual é a notícia ruim? Os jovens da Zona Leste e Norte são os maiores infectados aqui no estado. Vamos trazer informações na tela pra você. Uma pontadinha que pode mudar a vida de muitos. O vírus HIV está entre os pesadelos dos órgãos da saúde. Desde 2016, o estado ultrapassa a média nacional de detecção de pessoas infectadas. A Fundação de Medicina Tropical registra todos os dias cerca de 10 casos novos. E olha que o teste não é feito só aqui. Quase todas as unidades de saúde da capital também oferecem. Apesar do teste rápido estar descentralizado, mas ainda falta que a cobertura seja maior, que todas as unidades estejam realizando o teste, não apenas algumas naquelas zonas da cidade, pra que as pessoas acessem. Tem, por exemplo, tem gente que não pode fazer o teste, não pode procurar uma unidade no horário comercial, ela está trabalhando. Então, as unidades de horário estendido, isso aí é muito importante. É, só que por incrível que pareça, houve uma redução de registros esse ano. De janeiro a maio de 2016, 742 casos foram diagnosticados no Amazonas. No mesmo período do ano passado, foram 813 casos. Apesar do Amazonas ter diminuído o índice de HIV em 9%, o estado ainda está no segundo lugar do ranking brasileiro em relação ao número de casos. A zona sul é o local onde há mais infectados, só que as zonas norte e leste têm preocupado mais. Lá, o número quase dobrou nos últimos dois anos. E são os jovens, de 19 a 24 anos, o grupo mais infectado. Nos primeiros cinco meses, 53 homens jovens, de 10 a 19 anos, foram infectados. Dos 20 aos 34, foram 371 casos. Para auxiliar esses jovens a passar por essa transição, existem grupos de apoio. O Edson é coordenador da ONG Rede de Amizade e Solidariedade. Para ele, o conhecimento sobre a doença e a conversa são armas contra o preconceito. A gente trabalha levando o trabalho de prevenção, ajudando ele da melhor maneira possível. Aqui dentro da Fundação Emissinha Tropical, a gente tem um trabalho que é o grupo de acolhimento. O grupo de acolhimento é justamente para a gente acolher aquelas pessoas que já estão recebendo diagnóstico. Então, as pessoas que estão aqui dentro são pessoas que são voluntárias e pessoas que são HIV positivo. A ONG acolhe muitos jovens e eles falam sobre os problemas, desilusões e até alegrias com essa nova fase da vida. O Leandro é soropositivo, tem 22 anos. Há três anos morava com o namorado. Ele fazia o teste a cada três meses e, mesmo assim, foi infectado pelo ex. Na época foi bem difícil, porque eu não tinha o que era o HIV em si, como eu tenho hoje. No início foi tudo ruim, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não tem todas as informações do que é o HIV, como ela em si, na vida toda. Ele procurou ajuda e encontrou o Edson. Hoje, esse jovem quer retribuir e apoia os outros portadores do vírus com o principal, informação. Leandro ainda passa por dificuldades com o tratamento. Isso é normal, mas segue em frente. A vida não acabou. Não, a vida não acabou. E hoje a medicação, a ciência, medicamentos de ponta, que estão aí o tempo todo sendo descobertos, sendo desenvolvidos, eles fazem com que a carga viral de quem é soropositivo chegue a zero. Ou seja, a pessoa tem o vírus no organismo, mas a carga viral, que é o número de proliferação de vírus ali no sangue da pessoa, a quantidade de vírus no sangue da pessoa, chegue a quase zero. E isso é extremamente importante justamente por causa do contágio, da contaminação de outras pessoas. Agora, a gente trouxe aí a situação desse jovem, e esse jovem destacou que ele vinha sempre, a cada três meses, fazendo os exames dele. Só que, minha gente, fazer só o exame não previne o HIV. O HIV se previne com o preservativo. Então não adianta você fazer o exame a cada três meses, se o parceiro não está fazendo junto com você, e principalmente está tendo relacionamento com outras pessoas. E olha, a matéria do Danilo está trazendo aí um rapaz que é homossexual, mas há muito tempo que o grupo de risco saiu do grupo de homossexuais. Quando o HIV foi descoberto, o grande grupo de risco era justamente entre os homossexuais e entre as pessoas que usavam droga, droga com seringas, é claro, né? Depois disso, acabou, não existe mais grupo de risco, porque às vezes o homem era casado e tinha atividades homossexuais fora do casamento. Às vezes o homem era casado e usava entorpecente com agulha compartilhada, compartilhada, é importante que se diga, porque é claro que a agulha esterilizada, a agulha que foi usada só em você, não tem HIV. A agulha compartilhada chegava em casa, contaminava a mulher. Então, isso é muito importante e é preciso que essa conversa seja muito clara dentro de casa. Não existe mais essa história de eu não sabia. A internet, o doutor Google, que a gente chama, dá todas as informações necessárias para as pessoas se prevenirem. Não só contra o HIV, mas outras DSTs também. A gente, semana passada, estava discutindo sobre a hepatite. Hepatite também é uma DST, pode ser uma DST. Hepatite também pode se contaminar, se proliferar, né? Contaminar outras pessoas por meio da atividade sexual. Então, o uso do preservativo é essencial e primordial, principalmente se você desconfia do seu parceiro. Ninguém tem que terminar com ninguém. Se você está com um relacionamento e o cara está traindo e você está aceitando, não tem problema com isso, tem gente que não tem problema com isso, se previna, porque ninguém merece um relacionamento problemático de deixar uma herança de uma doença sexualmente transmissível. Como eu falei no início, não existe mais grupo de risco. O pessoal que acha que HIV só tem entre homossexuais, se engana. Não existe isso mais. O grupo de risco agora é qualquer grupo, seja familiar, o núcleo familiar. Às vezes o marido trai, às vezes a mulher trai também e acaba levando HIV para o marido. É muito importante que a gente deixe isso aqui claro. Não está escrito na testa de ninguém que essa pessoa é soropositiva. Não está escrito na testa de ninguém. Então é bom ter uma conversa séria, é bom chegar e botar as cartas na mesa, principalmente adolescentes, pais e mães. E mais, HIV, por enquanto, é para a vida inteira. Não existe cura ainda do HIV, do vírus. Não existe como você se livrar do vírus. Então é importante que os jovens tenham isso na cabeça. E principalmente se você desconfia que teve um relacionamento com alguém e que essa pessoa depois estava soropositiva e era HIV positivo, procure ajuda. Não corra. Enfrente esse diagnóstico e procure a medicação. Porque o HIV é uma doença que é caracterizada pela baixa, exagerada do teu sistema imunológico. É isso que é o HIV. O HIV baixa o teu sistema imunológico. E outras doenças começam a aparecer. Ninguém morre de HIV. Morre das doenças decorrentes do HIV. Então é importante o tratamento. Porque quanto mais breve começar o tratamento, menor é o prejuízo no organismo em decorrência do vírus HIV. É importante deixar isso aqui muito claro nas informações para você que está aí do outro lado. Se você desconfia, procure imediatamente. Existem vários tratamentos. Tem tratamento que inclusive é uma dose só ao dia. Tratamento de ponta que o Estado fornece, inclusive. Então é importante que se tenha isso na mente. Quanto mais rápido você receber o diagnóstico e começar a se tratar, melhor é a sua expectativa de vida. Infectologistas dizem que a pessoa recebe um diagnóstico de HIV não significa que recebe uma sentença de morte, não. Não significa que você recebeu uma sentença de morte, não. Tem pessoas que vivem 10, 20, 30 anos com HIV, tem uma qualidade de vida normal, ok, mas tem esse diagnóstico. E é importante se tratar. Antes de mais nada, é importante se tratar, ok? Então vamos procurar ajuda, quem está desconfiado, se prevenir. Antes de se tratar, o importante é se prevenir. Usar preservativo, conversar em casa, vai casar, faça os exames pré-nupciais, deixe claro qual é a sua escolha. Minha escolha é ficar com você e a sua escolha tem que ser ficar comigo. A partir do momento que você não está mais feliz comigo, separa, mas não vai ter relacionamento com outras pessoas na rua e trazer doença para dentro de casa. É importante ter essa conversa. 12 horas e 3 minutinhos, vamos mudar de assunto. Solta a freada, Ricardinho, porque agora eu vou te dar uma dica, você que está aí do outro lado. Vem aqui que eu tenho uma dica, olha. Que é um brinco para você, vem cá. Eu já sei que você está sem dormir por causa daquelas entradinhas na sua cabeça. Está caindo o cabelo, está ficando todo no travesseiro, calma. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Olha aí esse depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou Imecap Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Eu estou muito satisfeita com o produto. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo Imecap Hair Queda Intensa. Imecap Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A Imecap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Doze horas e quatro minutos vai virar o relógio, doze e cinco. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que eu vou trazer informações para você, principalmente de operação da Polícia Civil. Vamos trazer agora aqui as notícias e o que os delegados fazem, né? Para tentar diminuir a criminalidade na Zona Leste da cidade. A gente vai destacar para você agora uma operação, a Operação Ação Zona Leste, que é uma operação da polícia lá da Zona Leste. A Operação Zona Leste em Ação 2 é da 3ª Seccional Leste. O delegado trouxe aí uma operação com cumprimento de mandados de prisão e apreensão. Esses dois primeiros que você viu, é Adriano Coelho e Amanda Kelly. Esses dois aí, ó. Amanda Kelly e Adriano Coelho, dois irmãos. Estavam com armas e foram presos por porte ilegal de arma. O próximo que foi preso na Operação Zona Leste em Ação 2 foi o Cláudio Coimbra dos Santos. Você que tem do outro lado conferindo as imagens. Aí agora, esse é o Cláudio Coimbra de 40 anos. Foi cumprido o mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão. O Cláudio foi preso. Teve mais também, mais resultado aí dessa ação Zona Leste em Ação 2, que é o trabalho da delegacia. O Inglisson Coimbra de Oliveira é esse segundo que você está vendo aí. Parece a mesma pessoa, viu, Ivan? Mas não é não, né? É o Inglisson Coimbra de Oliveira. Acho que são parentes, porque é Coimbra, todo mundo é Coimbra aqui. 25 anos também, mandado de busca e apreensão e prisão. E o quarto aqui, desses, desses aqui, porque são cinco pessoas, fora os dois irmãos, teve mais um, é esse aí. Valsimar Lima da Silva, 25 anos. Foi preso por porte ilegal de armas durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. O objetivo dessa ação, na ação Zona Leste em Ação 2, era justamente diminuir, reduzir os índices de criminalidade na Zona Leste. Teve um trabalho do delegado que gerenciou a operação, o Pablo Giovanni, e ajuda também da terceira seccional e vigésimo nono distrito integrado de polícia e ainda de policiais do nono DIP. Atenção, essa arma foi apreendida juntamente com essas munições. Teve também um espingarda, uma espingarda, se eu não me engano. Esse aí é um 38, você que está acompanhando informações, olha uma espingarda aí, a espingarda também foi apreendido um rifle, né? E ainda teve uma arma de brinquedo, que eu acho que é essa que está ali atrás, mas que na hora de um assalto, ninguém vai ver se a arma é de brinquedo ou não, né? É uma arma de brinquedo, mas com certeza absoluta, foi utilizada em vários assaltos. A gente traz aí o resultado dessa operação, que eu acho ótimo. Tem que ter realmente, o delegado tem que promover essa, juntamente com outros DIPs, o vigésimo nono DIP, a terceira seccional que teve essa atuação aí, e ainda teve o pessoal do nono DIP, né? Alguns policiais civis do nono DIP. Então, todos eles trabalharam em conjunto para diminuir o índice de criminalidade ali na Zona Leste. É importante essas informações aqui para você que está acompanhando, que é para saber que o delegado não está atrás da mesa, né minha gente? Nossos delegados, pelo menos, a gente vê o tempo todo em ação, o tempo todo correndo atrás, investigando os crimes e principalmente fazendo, realizando operação para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisões. E é importante que a gente dê palmas aos nossos delegados. Cadê, Ricardinho? Solta as palmas aí. Solta as palmas porque não é fácil não. Você está ali, olha, de cara com a criminalidade todos os dias, os policiais civis, os investigadores, os escrivães de polícia, que estão todo o tempo ali tendo contato, infelizmente, com o que há de pior na nossa cidade. Tem que organizar a cachola, organizar a cabeça, para deixar tudo na delegacia e chegar em casa um homem de bem que saiu e não é fácil. Principalmente também os policiais militares, também tem nosso reconhecimento, porque eles também estão ali, olha, de cara, todo dia com a criminalidade, fazendo perseguição, correndo atrás do bandido e, infelizmente, muitos deles acabam aí terminando o resultado, tendo um resultado ruim no final, mas a gente espera que eles continuem sempre trabalhando pelo nosso estado, pela nossa cidade. Doze horas de modinho, tios, você que está aí do outro lado... Eita! Segredo do cofre! Olha, eu já me assusto com essa buzina, vou te contar. Rui, me diz aí se está bom para ti aí, está bom aí? O Segredo do cofre tem um oferecimento de Manauara Suprimentos de Impressão e hoje nós temos um notebook. Você que está aí do outro lado e quer fazer recarga do seu cartucho de toner ou jato de tinta, entre em contato com o Manauara Suprimentos de Impressão pelo 3345, diz para mim aqui, diretor, no meu ouvido, 3345-9155 e o outro número é 99502-5686. Manauara Suprimentos de Impressão está oferecendo um notebook para você que está aí do outro lado fazer os trabalhos de faculdade, pós-graduação, aumentar sua renda digitando trabalhos de escola aí para a garotada que está aí do outro lado. Então, fique esperto porque nós temos um notebook. Vamos lá. São 12 horas e 10 minutos. Vamos ligar agora. Está na linha Conjunto Castanheiras. Eu vou dizer alô. Você só vai parar de gritar para poder ganhar a dica do diretor, porque eu estou aqui com o meu rol de dicas aqui já diminuto. Pequenininho. Tem mais quase nada de dica. Quando eu fizer assim, atenção você que está assistindo o programa. Atenção Conjunto Castanheira. Alô! Não! Não! Está bom, está bom, está bom, deu! Deixa eu ver a cara do diretor. Ele está rindo. Ele vai dar dica. Olha ali, olha ali, magrelo. Está magro que a gente está vendo até pescoço, até dente. Até os dentes dele aumentaram. Olha para trás, meu. Está ali, olha. Até os dentes dele aumentaram depois dessa. Com quem eu estou falando? Helena! Helena! Muito show, Helena! É assim, gente. Aprendam com a mestre. Quem está em casa acompanhando o segredo do cofre, aprendam com a mestre Helena. Ela é que sabe atender uma ligação do cofre. Não, tomara que não. Conhece alguma luzinha? Não, né, Helena? Hã? Conheço. De onde essa torre? Conheço várias. Conheço várias. Pronto. Não é nenhuma lá de Santa Luzia, não, né? Do Candos? Não, né? De Santa Luzia, não. Ah, está ótimo. Então, pronto. Tudo certo para você participar do segredo do cofre. Vamos lá. Diretor, dica para a Helena. Eu vou pegar as minhas dicas também aqui, viu, minha gente? Porque eu também acompanho. Porque, afinal de contas, o diretor não quer me dar. São três números ímpares e um número par. O par é maior... Pô, do meu diretor é ruim, viu? É maior que o zero. Oxa. Triste ele, né? Foi dica, né? O número par é maior do que o número zero. São três números ímpares na sequência. Ímpar, ímpar, ímpar. E o último número é o número par. E o último número é maior que zero. Ok? Então, a gente já sabe que o número par não é o número zero. Vamos lá? Pode falar? Pode. Eu estou conferindo as minhas dicas. Vai lá. Número sete. Número sete. Cinco. Número cinco. Três. Número três. Meia. Número meia. Número seis. Não! Passou perto, não. Passou perto, não, né? Passou perto do novo Aleixo. Atenção, novo Aleixo. Vamos lá, que hoje eu quero muitas dicas, hein? Aquela mesma história com a Helena. Só vai parar de gritar quando eu fizer assim. Presta atenção. Atenção. Alô, novo Aleixo. Deu. Tá bom. Tu desmaiou ou não, né? Quem tá falando? Quem tá falando? Eu quero dica. Tá vendo que é uma pessoa que quer uma dica? Vocês estão vendo. Vai perder o foco, não? Vocês estão vendo que é uma pessoa que quer uma dica? Diz aí, diretor, a dica. Quem tá falando de mais nada, né? Lá do novo Aleixo. Como é seu nome? Como é o nome? Marcou. Paltes Grila. Não acredito. O que que acontece, hein, com esse telefone? Sou eu o problema? O problema é comigo. Vamos lá, vai pra redenção. Vamos tentar resgatar a ligação do novo Aleixo. Ela merece dica. Pra redenção, mesmo esquema, hein? Só vai parar de gritar quando eu disser. Tá bom. Pra poder ganhar dica. Se não, ninguém ganha dica aqui. Alô, redenção? Oi! Como é teu nome? Elionara. Elionara. E o Mara quer ganhar dica. Elionara. Elionara. É isso? Isso. Elionara quer ganhar dica com todo custo, né, Elionara? Com certeza. Diz a dica da Elionara, diretor. Tô captando aqui a mensagem dele, tá? Ele ainda tá rindo. Ele tá morrendo de rir, Elionara. Ele tá se espocando de rir da Elionara. Ele tá se espocando de rir da Elionara. Eu acho que ele vai até dizer o número agora. Tu já falou essa dica. Tá aqui, anotado aqui, ó. Não tenho dois, não tenho zero. Tá tudo anotado aqui no meu celular, ó. Porque eu não sou besta nem nada. E eu quero descobrir também, porque ele nunca me diz o número, tá? É importante pra dizer isso pro sequestrador, tá? Não adianta me sequestrar, porque eu não sei a combinação do cofre. Não tenho zero, não tenho dois. Um dos números ímpares é menor do que sete, viu, Elionara? Atenção. Um dos números ímpares, são três números ímpares e um número par. Um dos ímpares é menor que sete. Diz aí pra mim. Quatro números é contigo, Elionara. Vai acertar, é agora. Não é depois, não. Vai acertar, é agora. É o último. Vai, cabocla. Fala que eu te escuto. Elionara? Alô, Elionara? Alau? Alô? Pronto. Pronto. Fala os quatro números que eu tô te ouvindo. É nove. Nove. Vai, minha filha. Vai que mamãe tá te ouvindo, filha. Vai. Nove. Fala, Elionara, mana. Vai pro comercial e tu não vai terminar de dizer teu número. Já, Márcio. É. Nove. Sete. Sete. Cinco. Cinco. Me dá um número par. Oito. Número oito. Ah, que bem-vinha. Não, amanhã tem mais. A gente vai pro intervalo, volta já já. Não sai daí não, hein? E aí Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti